Na vida, man, cada um colhe o que planta, certo, irmão? Jamais desista do seu sonho, independente de qual ele seja, certo, tio? Barulhos que chega! Não desista dos seus sonhos, se você tem motivos pra seguir Não desista dos seus sonhos, respeite a atitude e muita fé para seguir Não desista dos seus sonhos, se você tem motivos pra seguir Não desista dos seus sonhos, respeite a atitude e muita fé para seguir Rezar é fácil, difícil é seguir pra crer Pessoas se magoam, mas não sabem o porquê Perdoa pai, em nome eu digo do seu filho Muitos só lembram é de ti, quando estão é no perigo Peço ao pai, levar a paz, peço a nação Me dê força pra seguir nesse poema, essa canção A vida é o desafio, eu tenho que seguir É caminhar com os pés no chão, vai Eles tentam me impedir, não conseguem me parar Querem me tirar do jogo, motofoca, eu vou filmar Eles tentam me impedir, não conseguem me parar Me responde, bagulho é doido, no improvisado E ao HD, homem derrotado, barulho é todo O que é o meu perigo é rita, o que é o meu perigo é doido Então, um cara é a fita, o bagulho é doido O que é o meu perigo é doido, bagulho é doido Isso merotou, não é papel de puta Quando cê rima, a torcida toda fica múdia O que é o meu perigo é doido, bagulho é doido, bagulho é doido O que é o meu perigo é doido, bagulho é doido, bagulho é doido, bagulho é doido A torcida do topo está pra sorvete Que se acha um maioral, lá na frente vai cair O que tu tá carente, poucos fazem pela gente Se glorificam ostentando, rodeados de presente Atacantes vão atacar, tamo no jogo pra rimar Tô pó vinhemos e voltamos, mas não vamos recuar Sou negro de sem sala, sou julgado marginal Enquanto a mídia e o sistema escondem mesmo o que é real Viver no gueto não é fácil, tem que ser homem de laço Dignidade, manter caráter e acreditar no seu trabalho Ter família para criar, são três filhos para cuidar Isabela e Asmin, Laura e semente plantada que vou cultivar Já não ligo